Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como limpa os rolamentos aí do meu skate, e se liga aí. Boi, o que eu vou usar aqui pra fazer a limpeza aí dos rolamentos, você pode usar aí um papel toalha, ou senão você usa uns paninhos aí, tipo perfeitos, pega da sua mãe aí e já era. Aí o cara me pergunta, né, pô, não tenho papel toalha, posso usar o papel de dinheiro? Se o rolamento estiver cagado, pode, pô. Ou senão se você tiver dinheiro, você joga seus rolamentos fora e compra novo. Bom, tô meio gripado aí, tô comando remédio, tô ruim. Tava vendo uns vídeos no YouTube aí, os caras limpando os rolamentos, os caras desmontam o rolamento inteiro, não sei pra quê. Mesma coisa se você pegar sua bicicleta, vai lavar sua bicicleta, você tirar a roda, tirar os raios, desmontar a bicicleta inteira pra lavar a bicicleta. Bom, e o produto que eu vou usar aí pra limpar o rolamento é o WD-40. Isso aqui é um lubrificante, é um lubrificante. Lubrifica os rolamentos aí, é limpa, tira sujeira, tira ferrugem, tira doença, protege, penetra, limpa, lubrificante. Mas não é só porque é lubrificante que você vai usar pra lubrificar o c*** também, né? Tem aqueles caras também que compram o rolamento, paga caro no bagulho pra carai, e não limpa o bagulho. O bagulho fica preto, velho. Preto! Você nem sabe mais que marca que é o rolamento. Ô, esse rolamento preto é muito louco. Não... É um... É um Red Bones, cara. Tem cara também que vai lá, compra o rolamento e põe no skate e esquece. Aí anda na chuva, aí anda no barro, faz rali com o bagulho, e não limpa o bagulho, nunca limpa. Aí estoura o rolamento, fala que o rolamento é ruim. Ah, esse rolamento aqui... Eu rolarei esse Big Fire aqui, mano. Paguei 100 contos no bagulho. Estourou, mó bosta. Essa bosta aqui, essa bosta. Essa porra. Não me dão licença. Eu vou cagar. Bom, aí. No próximo vídeo eu vou fazer todo o procedimento aí da limpeza, dos rolamentos. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Clique em gostei aí. Adicione seus favoritos, se preferir. Clica na propaganda que aparece aí embaixo. Se não... Se não... Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.